A Ti dou louvor, minha Senhora, com todo o meu coração, e declararei dentre as nações Tua honra e glória, pois para Ti as devidas glórias são as graças e as vozes de exaltação. Que os pecadores encontrem a graça de Deus por meio de Ti, que nos derrama graças e salvação. Que os humildes penitentes esperem pelo perdão e que Tu cores as chagas de seus corações. Que Tu possas nos alimentar depois de nossas romarias e que possamos descansar na beleza de Tua paz e prosperidade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Doce coração de Maria, sede nossa salvação.